Pessoal, daqui é HatRat e hoje trago-vos o unboxing deste monitor, neste caso o VG248, 144Hz e desta vez será apenas o unboxing, desta vez não vai ser possível na review, mas é melhor que nada, certo? Portanto, vamos então abrir este Pad Boy E ver o que é que aqui vem dentro Portanto, temos um cabo HDMI Que estive a ver online para confirmar ontem e as opiniões simplesmente não são unânimes quanto ao facto de HDMI poder ou não entregar 144Hz em 1080p Eu acho que sim, porque HDMI 2.0 permite fazer 4K para 100Hz No entanto, há quem diga que HDMI 1.4 é suficiente Há quem diga que nem 2.0 é suficiente E terá que ser bispo, não importa, o VGA Como eu não vou poder fazer a review deste monitor O que eu vou fazer é, assim que possível, fazer o teste só para ver se é possível ou não Por HDMI entregar 144Hz e se possível mostrar ou então vou deixar aqui uma anotação Ok? Para vocês poderem ter a certeza E portanto, o que mais vem aqui A base A base do monitor E um jack 3.5mm para passar o áudio Vamos tirar isto E aqui está o monitor Propriamente dito Portanto, este é o monitor e eu vou aproveitar e tentar montá-lo já na base Não há de ser difícil, para melhor depois poder mostrar E portanto, para montar o monitor, é simples, tal como está nas instruções, basta pousá-lo na base E encaixar e utilizar um parafuso que não veio na embalagem E já, acontece, não é suposto, mas acontece Portanto, iremos ter que pedir o parafuso Portanto, o que eu vou fazer é pousá-lo aqui E mostrar-vos segurando o monitor, tanto quanto possível Porque não convém marcar, porque não, ele provavelmente vai cair A base é rotativa Portanto, depois de o apertarem devidamente, podem rodar a base Ele tem ajuste de elevação Podem subi-lo ou desce-lo, ok? E ainda podem rodar 90 graus Ainda podem encenar desta forma também Portanto, em termos de conexões, o que é que temos? Temos uma HDMI Tem que ser 2.0, de 12 Uma TVI O jack-in e out Para a Audi E uma HDMI E aqui o carro de alimentação É compatível com a Nvidia 3D, por exemplo E já tinha dito 144 Hz Ao que parece, este é um dos modelos que pode sofrer o upgrade Para G5 Mas não vem incorporado o G5 neste monitor Terá que ser comprado à parte Se realmente for verdade que este é um dos compatíveis Tem que ser comprado o módulo à parte Aberto o monitor e instalado lá dentro Portanto, da origem, não há G5 para ninguém Mas, aparentemente, é possível este upgrade, ok? E, portanto, aparentemente, eu estava errado A HDMI 2.0 não conseguiu, pelo menos neste monitor Entregar 144 Hz O que eu acho um bocadinho estranho Tendo em conta que consegue fazer 4K para 100 Hz Mas em 1080p, acima de 100 Hz Simplesmente não é possível O que eu acho realmente muito estranho Porque eu ia jurar que já vi pessoas a fazer 120 Hz 144 não, mas 120 Hz em 1080p Portanto, não sei se é mesmo uma limitação da conexão 2.0 da HDMI Ou se é só neste monitor Isso eu não posso garantir E agora percebo porque é que quando vão online Ver online em fóruns Todas as pessoas dizem uma coisa diferente Há pessoas que dizem que sim Há pessoas que dizem que não Há pessoas que dizem que até o 1.4 consegue Outras que o 2.0 não consegue sequer 120 O que eu posso dizer é que neste monitor Em HDMI 2.0 Que foi o que eu testei Não conseguimos aumentar de 144 DVI, dual link DVI é o que estamos a usar agora E mesmo assim o pré-definido são 60 Hz Isto tem que ser alterado E aqui é na maior parte do monitor 144 Fica normalmente o Windows ou a driver da gráfica Põe pré-definido 60 Hz Portanto temos de vir aqui A panel de controle da Nvidia E escolhermos nós 144 E portanto está a funcionar O que eu consegui confirmar neste monitor em particular É que o HDMI 2.0 Nope A não ser isso Eu não teria que tentar confirmar online É se não será eventualmente a conexão HDMI deste monitor Que é só 1.4 O da placa gráfica é 2.0 Mas o que pode estar a acontecer É que neste monitor A conexão HDMI que vem ali Seja 1.4 Ou pelo menos neste monitor Que tem que utilizar DisplayPort ou DVI Dual link DVI Portanto este foi o unboxing deste monitor Aves Aqueles de vocês que já estão a utilizar este monitor Por favor deixem nos comentários Qual a minha opinião E portanto espero que tenham gostado E já sabem o habitual Se não gostaram não gostam Se inscrevam Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto